Um Sangue Rubro Vila do Prado já não tem a base Mas tem adegas que são catedrais Os seus palhetes são os brilharedes São de beber e chorar por mais São de beber e chorar por mais Nossas gargantas são o seu caminho Cantam os melos, cantam os pardais Cantamos nós a festa do vinho Vila do Prado já não tem a base Mas tem adegas que são catedrais Os seus palhetes são os brilharedes São de beber e chorar por mais Pacato e pura sem grandes alardes Também outrora tomada a moirana Branca e singela é Vila do Prado Nesta planície linda alentejana Vila do Prado já não tem a base Mas tem adegas que são catedrais Os seus palhetes são os brilharedes São de beber e chorar por mais